Barreto, Escola de Atores está trazendo uma excelente oportunidade para você que é de Guarulhos. A boa notícia é que além de tudo você vai ter aula com nada mais nada menos ele, o cineasta Tiago Barreto, que vai trazer todos os detalhes para a gente, né Tiago? Venha conhecer nosso curso, é a primeira escola de atores de Guarulhos. E outra, nós temos teste para bolsa de estudo. Olha que bacana, vai acontecer no dia 2 do 6, é a grande oportunidade que você tem. Além de conhecer, a partir das 14 horas você pode ganhar bolsa com desconto de até 100%. O telefone para mais informações é 2414-4408, o endereço do site está aqui, você vai adorar. Vem para cá, não é isso? Venha!